Cada alma, como se fosse uma ponte, a rede vida aproxima as distâncias e segue pelos grotões do país na proposta de uma vida melhor para todos. Quantas pessoas no desespero diante de uma doença, de uma enfermidade, de um desarrão de familiar, não recorrem às mensagens da rede vida para fortalecerem sua alma. Com sua tradicional missa de Aparecida, o Ângelos de Domingo realizado na Praça São Pedro pelo Papa Bento XVI, novenas como a do Divino Pai Eterno e o Terço Bizantino, com o Padre Marcelo Rossi. A missa do Santuário da Vida, entre outras iniciativas sedimentadoras de paz, segue a rede vida na sua missão. A programação religiosa se vinculam ainda em entrevistas, programas jornalísticos, nas áreas de cultura, informação e esporte, programas de entretenimento e infantis. Está aqui a nossa Dani Pique, que nos brinda com a sua presença. Hora de brincar. Uma apresentadora que invade os nossos lares na formação das nossas crianças. contribuindo de forma encantadora para a formação moral e para a educação do povo brasileiro. Senhor Presidente, nunca foi tão importante essa missão. O mundo, de fato, evoluiu das sociedades bárbaras aos dias de hoje, quando o coração humano já não tolera a covardia, a insanidade dos julgamentos, a brutalidade das ações. Mas, lamentavelmente, embora não sejam aceitos pela sociedade, os comportamentos cruéis ainda persistem, desafiando nossa paz interior e aprisionando os homens, mulheres, jovens e crianças num emaranhado de medo e insegurança. Tememos pela vida de nossos filhos, tememos por nossas próprias integridades. Vemos todos os dias atitudes que atentam contra a honradez da família do lado social. E a família? Senhores, é a fibra mais nobre dessa composição. A família é a célula mater da sociedade. É o primeiro grupo social do qual participamos e na qual recebemos não somente a herança genética ou material, mas principalmente moral. Dela depende a formação de nosso caráter e da nossa personalidade. Daí, a importância da orientação religiosa na formação da pessoa como um todo, porque estabelece limites, regras, tolerâncias e conduta. E aqui mesmo, ao saudar essa célula da pregação católica, que, com muita honra, sou católico, vamos além e destacamos os benefícios do ensino protestante, judaico, islâmico, todos são bem-vindos, se trazem na sua essência o bem-estar do indivíduo, a dignidade e a compuxão. E podemos até sustentar essa tese em pilares, como, por exemplo, a espiritualidade, que nos livra dos excessos comportamentais de um mundo globalizado e excessivamente materialista. A moralidade. Nossas crianças hoje são precocemente expostas aos apelos da sensualidade, muito antes sequer de compreenderem a funcionalidade orgânica do seu corpo. A fraternidade. Esse é elemento vital para o exercício do mais sagrado dos mandamentos, amar o próximo, vendo a todos como o Filho de Deus, merecedores de um lugar ao sol. A solidariedade. Que é, na verdade, princípio básico religioso, voltado para o atendimento aos mais necessitados. E assim vamos percorrendo outros valores alcançáveis, através do ensino religioso, como a intelectualidade, o gosto pela música, a sociabilidade.